Fala galera, tudo bem? Mas eu sou o Berto Tavares, estou aqui na cidade de Oroeste Paulista Minha companhia está aqui o professor Marcio, o professor Marcio agora está residindo aqui Pessoal, é uma cidade que vale muito a pena para vir visitar e principalmente para morar, viu? Nossa, estou com uma vontade muito grande de vir morar aqui nessa cidade, né? O professor Marcio vai contar um pouquinho por qual motivo, vamos lá professor Marcio Então pessoal, boa tarde a todos vocês, essa daqui é uma cidade boa de morar, uma cidade de planas É uma cidade vizinha das maiores cidades aqui da região, que é Jales, Fernandópolis Próximo aqui temos Indiaporã, temos a divisa de Minas Gerais, a 20 quilômetros daqui A gente já está no estado de Minas Gerais, na cidade de Iturama, né? Aqui nós temos aproximadamente 15 mil habitantes, né? A escola que eu dou aula aqui tem 800 alunos, né? Dos 800 a 900 alunos, né? A cidade é bem plana, é cidade de emprego, comércio muito grande, comércio aqui dá lojas, mercados grandes É um lugar muito bom de morar Então pessoal, vocês entenderam o motivo por que eu estou muito afim de vir morar aqui loucamente, né? Então é isso pessoal, a gente procura, né professor Marcio? Qualidade de vida, né? Lugar de vida, e aqui nós temos uma boa qualidade de vida Não é uma cidade violenta, eu estou aqui já há 3 anos nessa cidade, né? Nunca ouvi falar de roubo aqui, nunca As pessoas deixam as bicicletas na calçada, casas ficam abertas Nunca teve casos de roubo aqui Até tem grandes festas do pião aqui, que nem o ano passado veio Eduardo Costa Não teve roubo a cidade, muito bom, muito bom mesmo pra morar aqui Então, venham para o Ouro Oeste Paulista aí pessoal É isso aí, até mais, obrigado professor Marcio Obrigado a todos Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau